Voltamos com o Falando Sério. Hoje recebendo a Giordânia Cipriani e o Carlos Fernandino da renovação carismática católica de Sete Lagos para divulgar o Cairós. Vamos falar sobre o Cairós. Vai dar tempo de falar sobre o Cairós. Só para fechar aquela questão dos encontros, Giordânia, já que está aqui perto de nós, a paróquia de Santana, os encontros lá são em que dia da semana? Todas as terças-feiras a partir das 19h. Aberto a quem quiser participar. Na igreja ou na Casa Paroquial? Não, na igreja. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Então fica aí o convite para quem quiser conhecer. Todos estão convidados, sejam bem-vindos a estarem conosco todas as terças-feiras a partir das 19h. Carlos, talvez eu vá até falar uma bobagem aqui, mas o entrevistador tem que correr riscos. A impressão que passa para mim é que houve um tempo em que a renovação carismática católica era vista por pessoas de fora, que não conheciam, como um grupo de pessoas um pouco exaltadas demais, para não usar outras palavras, que viviam cantando e não sei o quê. O que se diz a respeito disso? Rosalvo, com certeza, tudo quando nasce, quando começa, começa no fogo do Espírito, vamos dizer assim, e se errou muito. Então, assim, a gente foi muito taxado no início mesmo, até de desequilibrados, mas com o passar do tempo a renovação foi se moldando, foi se preparando, foi se reestruturando, se estruturando. Hoje já não é mais assim, né? Hoje a gente está dentro do que a igreja pede, a gente está em comunhão com o Papa, com os bispos, a gente está sempre em conversa com o nosso paro, que a gente é obediente ao nosso paro. Claro, nós temos o nosso carisma pessoal, né? E dons também que devem ser explorados. Nem todo mundo vai identificar com a renovação, até porque eu acho muito bonito na igreja católica que a gente tem vários movimentos, né? A diversidade, né? De acordo com cada um, se você é mais tranquilo, vai para os marianos, por exemplo, né? Ou cursilistas. Eu fui compreendido mariano na minha juventude. Pois é, e tem a renovação que já é mais um movimento mais aberto, que tem mais essa... Mais alegre, né? Trabalha muito com o Espírito Santo, nosso Deus é trino, pai, filho e Espírito Santo. Engraçado que eu já ouvi que muitas pessoas sabem, vocês que mexem mais com Espíritos. Mas é o mesmo Deus. É uma escolha, como é que é? Essa identificação, é uma identificação maior com o Espírito Santo. Então, a gente chama de carisma mesmo, né? É um carisma. Por isso o nome, né? Assim como a toca de Assis, por exemplo, hoje é uma congregação, né? Eu acho que é congregação. Mas é um carisma. O carisma deles é cuidar dos pobres, é adoração, já é mais silêncio. Então, é se prostrar diante dos santistas, passar horas ali em oração, em silêncio. Como nós temos o Carmelo, temos aqui em Sete Lagos, que as irmãzinhas estão lá, constante oração por nós. Que bom que existem pessoas para fazer isso por nós, né? A gente tem a renovação carismática, né? Que às vezes eu, por exemplo, se me colocar muito tempo, em silêncio eu não dou conta. E a questão do Espírito Santo é porque, como o nome renovação carismática, que renova os carismos, é porque aquele que derrama os carismos é a pessoa do Espírito Santo. É, e essa palavra carisma precisa ficar bem entendida aí, né? Porque às vezes a pessoa confunde carisma com celebridade, né? Não, são dons carismáticos mesmo, que a gente utiliza durante as nossas reuniões, que é o que caracteriza um grupo de oração. São esses dons carismáticos de serviço, né? Que a gente utiliza em favor do outro, que é o dom de oração em línguas, o dom de curas, de fé, de milagres, entre outros, em favor da comunidade mesmo, da Assembleia, para que Deus possa estar indo de encontro às pessoas. Na verdade, são dons que ficavam muito esquecidos, né? na igreja, e agora, como a gente voltou, assustou um pouco. Nós somos dons do Espírito Santo, está na Bíblia, é só você estudar, é só você pegar alguns documentos da igreja, que está mostrando, está tudo fundamentado em documentos. É muito importante, né? O documento de Aparecida fala muito sobre a renovação carismática. Hoje ocupa espaços maiores e, digamos, mais respeitados perante a sociedade. Eu falo que, você perguntou para o Carlos, mas a renovação, ela amadureceu. Houve um amadurecimento também do movimento em si. Ela encontrou o seu lugar. E ela se identificou muito com o povo, né, gente? Querendo ou não, a inovação é alegre, é música, é louvor. A gente para para ouvir conversa, abraça. E hoje, no mundo que a gente vive, igual eu falei da cultura de morte, onde o mal se cumprimenta com a boca, né? Então, o abraço faz falta, o aperto de mão faz falta. É, a prática do abraço é meio dificíduo, né? Então, assim, identificou-se muito com o povo. Por isso, cresceu. Bom, eu prometo que daqui a pouquinho fala do Carlos, mas eu não quero perder a oportunidade de falar sobre a figura do Papa. Não estou falando do Francisco, não. O Papa como chefe da Igreja Católica. E vou pedir permissão a vocês a ficar nos três últimos. João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Cada um com a sua importância histórica, com a sua importância como pessoa, como homem, como ser e como chefe da Igreja. Eu já, em outras entrevistas aqui, eu dei a minha opinião sobre a renúncia do Bento XVI, falando que ele mostrou duas coisas que para mim são fundamentais. Coragem e humildade. Porque não é fácil fazer o que ele fez. Ele sentiu que muitas coisas precisariam ser feitas e ele não seria capaz. Politicamente, porque capacidade intelectual ele tem de sobra. Então, ele sentiu que precisaria de uma outra pessoa. E aqui, entre nós, eu acho que ele mandou um e-mail para o Espírito Santo, pedindo para que o Francisco fosse eleito. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É interessante que ninguém esperava que o Francisco fosse eleito do Papa. Foi uma grande surpresa. É onde nós acreditamos, sim, de ser a unção do Espírito Santo. Por mais que as pessoas podam dizer que ali são vários cardeais que se unem, que têm interesses políticos, que existem. E existem, realmente. Mas eu acho que tudo concorre para o bem daqueles que creem. Eu acho que o Espírito Santo, ele age, sim. São papas com características diferentes e que vieram em momentos certos, na hora certa. Como você falou, eu particularmente sou muito fã do Bento XVI, mas talvez o que lhe faltava era o carisma. Ele tinha as decisões, sabia como fazer, mas não basta. Você precisa fazer as mudanças que a igreja pede, mas ter o carisma para que as pessoas entendam. E aceitem. E aceitem. Mas também houve, não sei se você concorda, Jordana, as pessoas, não por ele próprio, mas muitas pessoas tiveram uma preocupação muito grande em carimbar o Joseph Ratzinger, aquela coisa da Santa Inquisição, da Congregação para a Doutrina da Vé, e falar que ele era um nazista. E não era nazista, porque ele fez parte da congregação. Então as pessoas colocaram esse rótulo nele. Não, na verdade a gente estava acostumado com o Papa que é de encontro às pessoas. João Paulo II fez muito isso. Ele foi de encontro às pessoas, ele era o Papa da juventude, então ele falava a língua das pessoas. Ele era um Papa puro amor, digamos assim. E o Papa Bento XVI já tinha essa característica de ser mais reservado mesmo. Profundo e servioso. Mas ele estava, a gente estava conversando antes, ele estava por trás de muitas decisões do Papa João Paulo II. Ele era o braço direito de João Paulo II. Muita gente sabe. Isso. Então, aí quando ele renunciou... E a eleição dele foi natural. Foi natural. E quando ele renunciou, a gente teve essa outra grande surpresa, que foi o Papa Francisco, de também ser uma figura carismática. E tem outra característica. O Papa Francisco, ele traz para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, problemas e questões que às vezes ficavam muito abafados, e que fazem parte muito hoje do nosso dia a dia. Casamento, segundo leão, homossexualismo. Não que a igreja esteja aberta a essas coisas, a essas questões, não. Mas a igreja está discutindo e está olhando para um ponto de vista de que o melhor lugar que as pessoas têm para estar é dentro da igreja. Então, ele abriu, ele ampliou a visão da igreja para todas as situações. E essa recente visita à África, por exemplo, foi uma clara demonstração disso. De coragem. De coragem. De amor e de humildade. E de humildade. Como homem, coragem. Porque todo mundo temendo pela segurança dele, ele foi um encontro do povo. Um encontro do povo. Então, realmente, e essa questão do ecumenismo, que ele está fazendo muito bem, não é? Com certeza. Mesmo na união das pessoas. Quer dizer, como a gente falou, assim de tudo é o amor. Deus é amor. A gente tem que buscar essa convivência. Mesmo nas diferenças. A gente não está aqui para discutir dogmas ou doutrinas. Mas podemos conviver com tudo isso. Afinal de contas, todas as religiões hoje nos levam, falam do amor. E só para descontrair um pouquinho aqui, existe sempre aquela rixa, né? Brasil, Argentina, não sei porquê. A gente é tão bem recebido na Argentina. Aí o pessoal, ah, o Brasil tem cinco Copas do Mundo, a Argentina só tem duas. A Argentina sempre, mas nós temos o Papa. Vocês entendem? É, mas tem um ditado bacana. Se Deus é brasileiro, o Papa é a Argentina. Então, pronto, fica tudo em Papa. Vamos falar do Cairos? Vamos, vamos sim. Afinal de contas, o que é o Cairos? O Cairos é a nossa grande festa. A festa da renovação carismática católica, que é um carnaval diferente. E aí, como o Carlos hoje é o coordenador do Ministério de Música e de Artes, eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre o Cairos e depois eu falo mais. O Cairos é um evento tradicional nosso, da renovação carismática. Então, todo ano ele acontece, é um evento que todo mundo já conhece. Mas, a cada ano, Deus vem nos surpreendendo. E Cairos é tempo de graça. O significado da palavra. O significado é isso, tempo de graça. Então, num tempo onde, infelizmente, o carnaval, a gente não vê tanta graça, assim, tem, entre aspas, né? Porque, infelizmente, o carnaval, devido à liberdade hoje, não... A própria origem do nome, né? Festa da carne. Festa da carne. Até porque isso, se a gente for... É dar outro programa pra gente. Claro. Dar vários significados. Mas hoje se acha que no carnaval pode tudo, né? Infelizmente, a gente tem muita notícia aqui. Então, a gente entra com esse tempo de graça. Claro, quer divertir no carnaval? Divirta-se. Mas, quer uma opção diferente? Quer algo diferente? Vá, vá. Mas com diversão também. Com diversão, com alegria, com amor, com oração, com pregação, principalmente com testemunhos de pessoas, né? Que viveram uma determinada época da vida, que sofreram e que hoje encontraram um Deus de alegria, um Deus de paz, um Deus de amor, e que estão lá com a gente. E que não nos impede de cantar, de pular, de dançar, sem uso de drogas, sem uso de álcool, sem nenhuma substância que vai alterar a nossa humanidade. São os quatro dias, né? E a proposta é basicamente essa mesmo. É levar a pessoa a encontrar uma alegria que não dure somente os quatro dias. É uma alegria que vai permanecer. Tanto que o tema desse ano é sobre alegria, né? Ver a alegria de Deus que está em ti. E o Carlos, como coordenador esse ano, ele quer fazer algumas modificações, trazer algumas novidades, né? Esse ano nós estamos mudando um pouquinho o caroço, que sempre a gente iniciava às duas horas da tarde, aliás, a partir de uma hora da tarde, né? De sábado a terça. De sábado a terça. A gente sempre iniciava e encerrava com a celebração da Santa Missa. Esse ano nós estamos modificando um pouco, até mesmo para que a gente possa dar oportunidade às pessoas de maioridade, às famílias, a participarem desse louvor com a gente. O que que acontecia, Rosal? É, as pessoas iam para o carnaval, participavam durante o dia, então tinha muita oração, muita pregação, tinha a celebração da Missa, eles iam embora. Na hora da Missa não tinha ninguém lá, né? Na hora do carnaval, do louvor, quase não tinha ninguém. Ou as pessoas estavam mais passadas. Então nós estamos, vamos iniciar com a celebração da Santa Missa, que para nós é primordial, né? A Missa é o ápice da nossa fé. E logo após a gente vai ter um momento muito grande de louvor, de alegria, de brincadeiras, de danças, que é um momento de descontração com as pessoas, com as famílias. Então você que está aqui na sua casa, tem sua família, leve seu filho, a gente tem um cairozinho, que a gente chama, para as crianças. Nós vamos ter um espaço especial para as crianças de 10 anos para cima, que vão ter o espaço para ele. e vamos ter um espaço também para as criancinhas pequenas. Com pessoas lá para cuidar. E com os próprios pais. Os pais vão estar participando do cairoz, dos momentos de oração e pregação, mas vão estar vendo os seus filhos, onde vão ter pessoas ali brincando com eles. Lá no Colégio Regina Passas. No Colégio Regina Passas. É lá, a gente sempre lá, né? Isso, há muitos anos, né? Há muitos anos a gente faz lá. Então a gente vai ter esse momento de louvor, teremos as pregações, os testemunhos, e depois o Carnaval mesmo. Já vamos emendar. As missas vão ser o mesmo padre ou vai variar? Não, o primeiro dia vai ser o Dom Guilherme, depois vai ser presidida pelo Padre Nil. A gente está variando. A gente vai trazer um pregador de fora, né? Que é o Daniel Pio, que vem ainda de Ossésio de fora. De Betinho. De Betinho, né, Jó? Vai estar com a gente, é uma pessoa muito bacana, tem um testemunho muito bonito, vai estar falando. Vamos ter também testemunhos e pregação de pessoas daqui, nossos mesmo, que o intuito, inclusive, é mostrar isso, que não é pela pessoa, não é pelo artista que se vá a esse encontro. Mas é por Deus mesmo. É que aqui nós temos pessoas capazes. Carlos e Jordana, esses testemunhos, a gente está muito habituado a ver pessoas que em eventos como esses, vão dar testemunhos de transformações radicais na vida delas. Acontece isso lá? Acontece. Esses dois testemunhos mesmo são de dois jovens que saíram do mundo das drogas. Então, acredito eu que seja um testemunho de uma mudança radical de vida. E quem promove essa mudança? Deus. Com certeza. Mas com o consentimento do próprio indivíduo. Com certeza. Mas eu acredito que, se não todos, 90% das pessoas hoje que são dependentes químicas, usuários de drogas, elas têm vontade de sair. dessa vida. Mas não conseguem. Mas não conseguem. É muito difícil. E qual é o caminho? A gente tem que entender isso mesmo. Eu acredito que o caminho é Deus. Até se você buscar pelas estatísticas, a grande maioria das fazendas de recuperação, clínicas de recuperação, você vai ver que as que obtêm mais sucesso são as que têm espiritualidade. E pouco medicamento. Porque não adianta sair só do vício. Tem que ter uma mudança de vida. Uma mudança de consciência. Exatamente. Você consegue se libertar ali em nove meses, na hora que você cai no mundo de novo, o mundo que eu digo, que você volta para a vida, que você tem uma recadinha. No dia a dia, a coisa complica. Porque está tudo ali. Está tudo aqui. As pessoas, os amigos, a bebida, a droga, o álcool. Então, tem que ter algo. Eu acredito e creio que Deus faz a diferença. Então, quando a pessoa descobre esse Deus dentro dele, essa pessoa divina, e que pode mudar, e que através desse amor, ele tem essa força de mudar, aí sim. Bom, então eu vou aproveitar isso que vocês falaram aqui, e voltar uma coisa lá do início do programa, quando eu falei a questão do se Deus quiser. Eu vou dar um testemunho aqui. Aconteceu comigo, uma pessoa da família, um jovem, um sobrinho neto, meu afilhado de batismo. Infelizmente, em um determinado momento da vida dele, ele foi para o caminho da droga. Claro que eu não vou falar o nome dele aqui. As pessoas da minha família sabem de quem eu estou falando. E sobrou para mim, porque ele é órfão de pai. Eu sou padrinho dele. Padrinho é paizinho, né? Exatamente. Bom, então eu tive que assumir. E eu não estava preparado para isso. Eu não sabia o que fazer. De ir lá na cadeia buscar. Eu não sabia. Aí um dia eu fui lá, busquei, sentei, fui levar para o meu escritório, sentei olhando na cara, e disse, olha para mim. Ele bateu, olha para mim. Eu gosto de falar com as pessoas olhando. Como é que é? Você não vai sair dessa, não é assim? Se Deus quiser. Ela disse, quando você vai sair dessa? Se Deus quiser. Opa, peraí, se Deus quiser, não. Aí é muito cômodo. Você quer. Se você quiser, estou aqui para te ajudar. Agora, se você falar simplesmente, se Deus quiser, eu não sei até quando eu vou te ajudar, não. Graças a Deus, olha aqui. Felizmente, hoje ele está casado com um filho e tal, e longe desse mundo. Agora, teve um momento que ele quis, e aceitou a ajuda. Eu e o Carlos, a gente já teve a oportunidade, né, de estar junto, levando a palavra de Deus, a música, lá na APAC, né, no presídio, e também em fazendas de recuperação. E a gente vê esse, esse mover de Deus, na vida desses homens, são pessoas sofridas, são pessoas que querem, muitas vezes não conseguem, muitas vezes caem de novo, mas aqueles que realmente conseguem entender, esse sentido de mudança de vida, e não somente de largar o vício, esses conseguem. E é um outro problema, o efeito colateral, a pessoa não sofre sozinha, toda a família sofre. Toda a família vira, é. Com certeza. Eu acredito muito, sim, Rosalvo, que tem um determinado momento, em que a ação de Deus é fundamental, mas para que Deus haja, você precisa querer. Aí volta naquilo que você está falando, se Deus quiser, Deus quer a todo momento. É o que eu falei com ele. Primeiro você tem que se abrir a Deus. É o que a gente fala, primeiro você precisa se abrir. A partir do momento que você se abre a Deus, ele vai agir. Aí sim, existe um momento que aí, como se diz, não cabe explicar, porque eu acho que é algo divino, que Deus toca no coração das pessoas, e eles encontram força para sair. Vão sofrer? Vão. Vão passar por abstinência? Vão. Mas vão ter força para isso. Vão buscar em Deus essa força. Vão buscar na espiritualidade essa força. é onde que se difere muito das coisas que não tem espiritualidade. Então é muito importante. E o que a gente fala aqui, não é só da boca para fora. A gente já experimentou isso. Não tem como explicar. O que a gente vive, o que a gente vive, é muito único, é muito bom. essa transformação de Deus, esse mover de Deus, esse agir de Deus, só quem vive sabe disso, que a gente está falando, igual você, quando você experimentou ver esse afiliado seu, saindo da vida das drogas, você que presenciou tudo aquilo que ele viveu, para você não tem explicação. É Deus mesmo. Não existe outra solução. Eu poderia falar de cadeira, porque eu tenho um testemunho de drogas, para mim não é problema nenhum, mas já testemunhei isso nas igrejas, teve um determinado período da minha vida que eu me envolvi com drogas, e eu não tenho explicação, porque eu tinha uma vida normal, um padrão de vida bom, sempre fui estudado, trabalhei desde os 15 anos de idade, adquiri, mas, não vou alongar aqui, acabei entrando, envolvendo nesses caminhos. E foi por Deus, foi pela oração das pessoas, pela intercessão da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa, que veio a ser minha esposa, e eu senti esse determinado momento, que eu vi a presença de Deus, onde me deu força para lá, para sair. Deu parar e pensar, igual você falou com o seu sobrinho e afiliado, de eu olhar uma situação, uma cena, eu até cito muito essa cena, que é uma cena marcada na minha vida, de olhar um amigo meu se drogando, e falar assim, é isso que eu quero para a minha vida? Olha o que eu estou fazendo na minha vida. É onde a ação de Deus entra. E fazendo sofrer as pessoas que te amam. Exatamente. Porque o drogado, o sofrimento é pior. Você falou certo, o drogado, às vezes, faz sofrer muito mais as pessoas ao redor dele, do que ele próprio. Porque ele próprio não sente, ele não tem a capacidade de perceber esse sofrimento dele, tanto físico quanto moral, muito mais o moral, não é? Agora, eu não sei se ele tem percepção do quanto que ele faz sofrer as pessoas que o amam. Em determinados momentos, tem sim, tem os momentos de lucidez, que a pessoa choca com a realidade, que foi essa oportunidade que o Carlos teve, de ver esse momento ali. Eu tenho que saber aproveitar essa oportunidade. É onde eu vejo o toque de Deus. Talvez uma situação que eu passei, e que eu acredito que Deus me mostrou, me fez passar aquela situação, para que meus olhos se abrissem. Então, são determinadas, assim como eu vejo na minha caminhada, várias situações que ele me livrou de coisas piores, na época, não entendia isso. Hoje, eu entendo. Deus me livrou daqui. Há pessoas que dizem, principalmente as pessoas mais ligadas às ciências, que há a sede do saber ao cérebro. Há outras que acham que é o coração, seja do saber ou do sentimento. E tem uma analogia que diz que o coração é janela e não porta, porque janela você abre por dentro, porta você pode abrir por fora também. E janela você só abre por dentro, ou seja, só o dono do coração é capaz de abrir. se ele quiser abrir. É verdade. E ele tem que estar disponível para isso. Só nós temos a chave do nosso coração. Mas assim, às vezes eu penso, que não é porque o dono não quer abrir, às vezes tem pessoas que passam igual o Carlos, passou por essa situação, de visualizar a situação, de pensar assim, eu não quero essa vida para mim, mas aí vem muito aquela questão assim, de já ter escutado demais, você não tem jeito, você não vale mais nada, e a pessoa toma isso para si. Ele interioriza aquilo. Então, aí é onde que a igreja entra, onde que os familiares entram, de falar assim, você tem jeito, você tem uma oportunidade, Deus te ama do jeito que você é, vai em frente, Deus te dá uma nova oportunidade, e aí que a pessoa... Abre essa janelinha, né? Abre essa janelinha. Eu gosto muito de dizer, e passar para as pessoas que estão nos vendo, assistindo, procurem conhecer, né, esse mundo. Não só da droga, não, mas o mundo da depressão, né, o mundo das drogas, do alcoolismo, o tabagismo, porque nós não conhecemos, foi como você falou, quando você se depara com a situação, você, e aí, como é que eu faço? Me senti totalmente perdido. Gente, conheçam, hoje nós temos a internet, nós temos olhos... Eu senti muita culpa. Aprender. Eu senti muita culpa. De não ter visto antes, né? Não, de não saber tirar. Entendi. Eu me senti, sabe, eu senti muita culpa naquele momento. eu sou responsável por isso. Ele não tem pai, eu sou o substituto pai dele. E durante muito tempo eu carreguei essa culpa. E é muito importante, Rosalba, ressaltar o seguinte, eu sempre falo isso, semeie sempre a fé. Semeie a fé, porque, o pior que a pessoa se desvia do caminho, mas aquela semente vai estar dentro do coração. Isso aconteceu comigo. Por mais que, eu tenho certeza que todo drogado, ou todo viciado em álcool, seja o que for, no fundo, no fundo, ele sabe do seu erro. Ele sabe que ele está se prejudicando e ele tem vontade de sair daqui. Por mais que ele diga que não. Eu tenho certeza que eu já me vi isso. E aí, onde entra a semente da fé, que ali vai ser cultivada e em um determinado momento aquilo vai transformar a sua vida. Vai explorar, né? E outra coisa que eu falo sempre é conhecer, dialogar, acolher. Isso é muito importante. Nós precisamos de isso. Sem dúvida. Bom, já recebi o sinal ali. Nós estamos, infelizmente, nós chegamos ao final. Vamos então aqui, Jordânia e Carlos, reforçar o convite. Não precisa ser membro da RCC para estar lá. Não. Quer se divertir, quer participar de um encontro. É, você que quer conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a gente conversou aqui, conhecer um pouco mais a renovação carismática católica, conhecer um pouquinho mais desse carnaval, junto com Jesus, esse carnaval que a alegria não dura somente os quatro dias. Você está convidado a estar conosco no Colégio Regina Passes do dia 6 ao dia 9 de fevereiro. a partir de uma hora da tarde, os portões abrem a uma hora da tarde, todos os dias nós estaremos lá. Você é nosso convidado. É isso. Vem com a gente, a gente deixa aqui o convite. Será uma alegria receber vocês. Você vai poder experimentar um carnaval diferente, uma alegria diferente, né? Você vai ver gente pulando, cantando, dançando de 80 anos. Você vai ver gente de 18 anos, você vai ver gente que saiu de cada situação de vida e que vai estar lá conosco. Somos pessoas, somos iguais a você, vamos estar juntos fazendo essa festa. Sinta-se convidado a estar conosco. Eu aceito o convite. Vou estar lá, pelo menos um pouquinho. Vou lá para conhecer. Eu conheço de ouvir falar, mas nunca estive lá. Então vou experimentar. Você vai gostar. Isso. Recebemos aqui a Jordana Cipriano e o Carlos Fernandino, membros da Renovação Carismática Católica, falando especificamente do Cairos, mas dando uma visão geral desse movimento da Igreja Católica chamado Renovação Carismática Católica. O Falando Série de hoje fica por aqui. Temos um novo encontro na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto